Bom, meninas, depois que eu fiz aquela receitinha do sorvete caseiro, tá? De abacate, agora vamos para outra receita também maravilhosa de abacate. Vamos cá? Vem cá comigo! Bom, meninas, a receita de hoje vai ser pudim de abacate, tá? No vídeo que eu fiz aí, antes foi sorvete caseiro de abacate, só que agora vai ser pudim de abacate. O que vamos precisar? De uma forma assim de pudim, né? Que você deve ter em casa ou aquela outra mais toda desenhada, formato diferente. Um pacote de gelatina sem sabor, tá? Pode ser qualquer marca. Cinco colheres de sopa de água para dissolver a gelatina. Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. E uns dois abacates assim, mais ou menos, que cabem na palma da mão da gente assim, tá? Maduro. Dois abacates maduros. E uma vasilha para poder misturar tudo, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou diluir. Vou dissolver, né? Esse pacotinho de gelatina sem sabor. Aqui, cinco colheres de água fria, tá? Eu vou levar ali no micro-ondas para dissolver, tá? E já volto. Deixa só. Mexer ela aqui para ela dissolver aqui. E eu vou levar ao micro-ondas. Aliás, não vou nem levar no micro-ondas. Aqui mesmo, no fogo aqui, eu consigo já preparar ela todinha já aqui, tá? Vamos, como se diz, hidratar a gelatina, né? Bom, pessoal, eu já vou ali dissolver a minha gelatina no fogo, tá? E já volto com vocês já com dois abacates já cortados dentro dessa vasilha, ok? Bom, meninas, a minha gelatina já está aqui toda já prontinha, tá? Já dissolvi ela todinha aqui lá no fogo. E agora eu estou colocando o abacate aqui dentro dessa vasilha, tá? São dois abacates, ok? Então, vamos colocar aqui. Vou pegar o próximo aqui agora. Estão bem madurinhos os abacates. Ah, é tão bom, gente. O abacate também é muito bom também, sabe por quê? O cabelo. O cabelo, ele é maravilhoso. Muito bom mesmo. Vou tirar aqui. Eu vou colocando aqui, pessoal, já voltar, só para o vídeo não ficar muito longo. Bom, pessoal, aqui já tem dois abacates, tá? Cortado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o creme de leite. Se vocês quiserem botar uma caixinha de leite, dessa aqui pequena, tá? Pode colocar. Eu vou até colocar para ficar bem melhor. Para não ficar muito duro. Agora, eu vou pegar o leite condensado. Eu esqueci de falar na hora dos ingredientes sobre uma caixinha de leite, tá? Me desculpem. Agora, o leite condensado, tá? Vai ajudar aqui ele a descer. Bora, leite condensado. Desce. Vamos aproveitar tudo que está na caixinha. Prontinho. Agora, eu vou pegar essa caixinha aqui vazia de creme de leite e vou colocar leite comum, integral dentro dela, tá? Vou pegar aqui o leite. Vou botar uma caixinha dessa como medida, tá? Ó, uma caixinha dessa como medida de leite. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o mix agora, novamente, tá? E vou bater tudo isso aqui. Ó. Vou batendo tudo aqui, até desmanchar todo esse abacate. Vou batendo aqui e já volto com vocês. Bom, já tá bem batidinho. Agora, eu vou adicionar a gelatina incolou, que eu dissolvi ela, tá? E cinco colheres de água. Pronto. Agora, eu vou bater novamente aqui. Misturar bem. E vou botar o pudim de abacate. Prontinho. Já está pronto, já. Bem batidinho o nosso pudim de abacate. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar. Vou tirar as coisas daqui. Vou pegar essa forma aqui, tá? Que é uma forma comum, assim, pra pudim. Pode ser aquelasinhas de prática também, aquela que vai micro-ondas, aquela com formatos de coração, de flor, vai ser qualquer uma. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho, só um pouquinho de óleo aqui. Óleo de cozinha, tá? Ó, só isso aqui já é o suficiente, tá? Ó. Com a ajuda de um guaranapo ou um papel toalha, você vai espalhar em toda a sua forma. O porquê do óleo? É necessário passar óleo aqui, ou pode ser azeite também, tá, meninas? Pode facilitar depois, na hora de retirar o nosso pudim de abacate aqui dentro da forma, tá? Não precisa colocar muito, não. Pronto. Já tá bem oleoso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar toda essa mistura aqui do abacate e vou adicionar aqui dentro. Bem devagar. Vamos colocar aqui dentro. Vamos espalhar aqui. Olha que coisa linda. Ih, vai ultrapassar o... Mas não tem problema, não. Senão vai atrapalhar em nada o procedimento do pudim. Vou dar uma batidinha aqui pra ele ficar direitinho, tá? Agora o que vamos fazer? Vou levar à geladeira até ele ficar firme, tá? Mais ou menos, assim, umas quatro horas, ok? Dependendo da temperatura da geladeira de vocês. Então, é isso, pessoal. Está aqui o nosso pudim de abacate. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar na geladeira e amanhã eu mostro a vocês como ficou, ok? Bom, meninas, vamos ver como ficou agora o nosso pudim de abacate. Olha isso. É pra eu ter desinformado hoje cedo. Como eu saí e cheguei agora à noite, aí eu lembrei... Meu Deus, tem que desinformar o pudim, gente. Olha. Ele com quatro, seis horas já deu, já estava bom. Só que eu não desinformei ontem, que eu fiz ontem à noite. Não desinformei hoje de manhã, porque eu tive que sair e resolver umas coisas aí. Aí o que aconteceu? Cheguei agora à noite e é agora que eu lembrei dele. Olha como que está, ó. Soltando, ó. Está vendo? Está soltinho, ó. Olha. Olha que belezinha. Agora eu vou só desinformar e ver se está desinformando aqui no meio. Uma puxadinha aqui no meio. Para ele poder abrir. Agora é só colocar no pote e vamos ver como que ficou, né? Olha. Já. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele vai abrir. Eu acho que ele ficou agarrado aqui embaixo. O que ele quer descer, gente? Está tudo soltinho. Acho que eu não entendi. Ó. Está vendo? Todo soltinho, ó. Entendi porque quem não quer descer. Essa eu não entendi. Será que tem que dar ar nele? Vamos ver como que ficou. Ah, agora sim. Olha isso, gente. Olha a maravilha que ficou. Esse pudim. Deixa eu ajeitar ele aqui. Para ver ali. Vou dar uma descida para cá. Ficou todo tortinho. Mas eu vou colocar na forma de novo. Espera aí. Para ajeitar ele. Então, vamos ver. Ficou muito torto. Vamos ver agora. Ah, acho que tem que dar ar. Gente, tira e coloca. Opa. Aê. Prontinho. Aqui está, menina. O meu pudim de abacate. Bom, agora. Vou pegar e vou cortar o meu pudim de abacate. E vamos ver como que ficou essa delícia. Gente. Ai, está caindo. Ai, está caindo. Vou pegar um pratinho. Olha isso. Cadê o pratinho? Olha que delícia ficou. Olha a consistência dele, olha. Olha só isso. Aqui porque eu quebrei, tá? Eu fui vacilona. Vou botar aqui no pratinho para vocês verem. Gente, olha só como que está isso. Olha. Está uma delícia. Podem fazer. Vocês vão adorar, tá? Então, agora vou comer aqui agora o meu pudim de abacate, tá? Um beijo para vocês. Não esqueça de dar um joinha aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos e suas amigas, ok? E um beijo para todos e muito obrigada que agora eu vou me deliciar. Tchau, fiquem com Deus.